Bem nessa hora eu queria aqueles efeitos especiais, loja nova de Estones Calçados, parabéns Mário! É isso aí, eles estão inaugurando uma loja nova aqui na Lapa para o pessoal da Zona Oeste e é o seguinte, você já imaginou colocando toda essa loja com 30% de desconto em cima do preço de Estones Calçados? Maravilha! E não é só nessa não, é nas outras também, tá? As marcas mais famosas de tênis, Asics, Rainha, Adidas, M2000 e outras que a gente não pode falar o nome tem também a promoção do final de semana que é imperdível, aqui você já tem tênis olímpico, olha só que tênis legal, R$ 9,99, tem várias cores diferentes e tem o Sormani também por R$ 9,99 na promoção da Estones Calçados esses já estão com desconto, tá? E agora pro verão, um cadizinho de todas as cores, tem furadinho, branco, amarelinho qualquer um por R$ 6,99, é pra arrasar gente, o mesmo preço? Tem esse tênis infantil aqui com as bandeirinhas, esse aqui também R$ 6,99 esse preço é pra cair de costa, e ainda mais, com prêmio, prêmio, né? Prêmio ficou muito forte, né? Com presentinho aqui na Estones Calçados da Lapa um par de chinelinhos pra quem comprar aqui, qualquer valor e aqui mais uma promoção de R$ 12,99 tem esse tênis com luzinha, esse tênis infantil com luzinha aqui, tá? Com desenho, tal, com velcro, tem sem velcro também qualquer um por R$ 12,99, várias cores, pros meninos e pras meninas e o sapato tipo drive, esse solado em látex, molinho, gostoso, em couro também R$ 12,99 eles tão precisando fazer dinheiro, porque inauguração de loja então você já viu, né? Gastam bastante então você vai ajudar o pessoal da Estones e vai levar vantagem porque o preço aqui é sempre de arrasar essa promoção vai até, ou melhor, só no final de semana sábado fica das 9h às 19h e domingão das 9h às 18h aqui na Loja Nova, Clemente Alvarez 352 na Lapa tem também na Domingos de Moraes, 168 na Vila Mariana Avenida Paz de Barro, 72 na Moca e Manuel Coelho, 221 em São Caetano do Sul todas essas abrem no Domingão, certo, Mário? e o telefone 570-4577 ajuda o pessoal da Estones a vender porque eles precisam pagar aqui as dívidas da Loja Nova e você vai ganhar com isso o preço é sempre muito bom, corre para a Estones!